Eu descobri a fonte dos casacos, bobojacos e os sobretudos europeus aqui no Brás. É a fonte do maior importador. Vem comigo! Esse importador é no Brás. Rua Rodrigues do Santo, 424, já marca no seu bloquinho para vir nos visitar. São peças a partir de R$ 70,00. Quer? Me acompanha até o final para não perder. Vem! São mais de três andares só de estoque. Se você quer comprar caixa fechada, eu tenho um preço especial para você que quer comprar caixa fechada. Pedido mínimo eu te revelo até o final do vídeo. Vem! Falar dos casacos europeus, vamos lá! Esse modelo aqui é lançamento, ele é 3 em 1. Esse peluciado pode ser removível. Ele tem quatro botões, ele tem bolso, é um sobretudo. Olha, por dentro, todo quentinho, todo peluciado, tem várias cores. Lã batida tem várias cores. Vem comigo! Um dos modelos mais pedidos, esse todo peluciado, acetinado por dentro, tem zíper. Gente, é o casaco das blogueiras. Eu vou deixar lá na descrição o link para você pedir o catálogo. Vem comigo! Lembrando que nós temos tamanho padrão do PLGG e temos tamanho plus size até o G3. Vamos lá! Eu tenho modelos aqui, os Bobojaco. Gente, olha, esse aqui é o dupla face com toca, toca removível com zíper, com bolso, no melhor preço. Lembrando que temos preços exclusivos para caixa fechada, pedido mínimo aqui na loja a partir de seis peças. Vem pra cá! Olha esse modelo, gente! Todo quentinho, todo peluciado. Ele tem ajuste na cintura, toca removível peluciada. Vem! E pra falar em dupla face, no tamanho especial, você consegue usar de duas formas. Olha só! Tamanho especial no plus size. Vem pra cá! Olha que modelo lindo de sobretudo que acabou de chegar também na lã batida. Dá uma olhada! Todos esses aqui são modelo especial e temos dupla face. Vem! Um dos mais pedidos das blogueiras. Dá uma olhada! Esse aqui acompanha como se fosse um cinto pra ajustar. Ele é todo peluciado, todo quentinho. Tenho variedades em cores. Eu tenho no branco, eu tenho no marrom, eu tenho no preto e tenho no creme. Gente, isso aqui na vitrine da sua loja vai ser, sinceramente, a maior venda que você vai ter pro inverno. Dá uma olhada, nós temos os bobojacos, ó, dupla face, a partir de 150 reais. Ó, esse modelinho de colete aqui com o melhor preço. Agora vem pra cá, esse modelinho de bobojá que é lançamento na sarja. Já marcaram o endereço, é Rua Rodrigues dos Santos 424, é o maior importador de jaquetas bobojacos pra todo o Brasil. Toda linha masculina aí pra os motoboy, pros motoqueiros. Olha só, esse modelo aqui, peluciado, todo quentinho, com o melhor preço. Gente, eu tô falando que nós temos o melhor preço porque nós somos importadores, tá? Agora vem pra cá que eu tenho esse outro modelo aqui, é aquele modelo impermeável. Eu tenho esse modelo aqui, olha, peluciado, todo quentinho, masculino. A maior variedade de jaquetas no couro, masculino, você vai encontrar aqui. E eu tenho também as térmicas. Você quer comprar agora, o link de compra tá lá na descrição, vem. Os metalizados, esse modelo aqui, por exemplo, eu tenho no preto, eu tenho no metalizado, olha isso. Tenho no preto, com toca removível, com zíper, todo quentinho por dentro, todo peluciadozinho por dentro, com o melhor preço. Olha, o pedido mínimo nosso é a partir de seis peças, enviamos ônibus de excursão, correio e transportadora. Mas você quer esse modelo masculino também? Bem, nós temos com toca de moletom, olha aquele modelo branco que lindo. Tudo isso você vai encontrar aqui em Ali, o maior importador de bobojacos, jaquetas e o sobretudo de lambatida. Vem comigo. Lembrando que somos, olha, o preço, gente, a maior variedade. Mas lembrando que nós temos preço aqui a partir de R$ 70,00, de R$ 100,00, de R$ 110,00, R$ 120,00. É uma oportunidade para você ganhar dinheiro, tá? Pedido número seis peças, enviamos ônibus de excursão, correio e transportadora. Se você quer comprar agora, quer conhecer, é Rua Rodrigues dos Santos, número 424, aqui no Braz. Então, não deixe de fazer o seu pedido. Forma de pagamento, transferência bancária e PIX, tá? E aqui na loja, PIX e transferência bancária também e no dinheiro. E se você não faz parte dos grupos do CACA, já digita aqui, eu quero. Eu vou te mandar o link para você fazer parte dos grupos do CACA e comprar com oportunidades. Tanto no Braz, em São Paulo, em Goiânia e no Nordeste. Bem... Tchau.